E agora você achou uma planta que vai fazer sucesso, hein? É... Essa aqui é... Você já descobriu o nome dela? Justi... Justiça Vermelha Essa aqui é uma eufórbia Todas as eufórbias quando você corta ela sai um pouquinho de leite O leite? É, a maioria delas, o leite, não a planta em si, né? É, são... é venenoso A minha esposa cortou aqui porque... Ah, o senhor mora aí também? Ela é nossa Ah... É Eu lembro que eu já conversei com o senhor uma vez A primeira vez que eu vim filmar eu falei direto pro senhor Foi, né? Ah, então foi um prazer Quer tomar uma água? Não, não, só tô filmando só Tem que ir pra casa, já a esposa chega Ah... Vou buscar as crianças na escola daqui a pouco Então a gente tem que ir Ok, tudo bem